Neste próximo domingo agora aqui, em Estação Rio Grande do Sul, na RS 135, quilômetro 47, no Parque Industrial de Estação, vai haver uma grande feira de pré-moldados, estruturas metálicas e vendas de telha de aluzinco no local, tá? E também é onde que nós fabricamos também pipa de inox, tá? Pipa de inox pra vinho ou pra baril de cachaça, o que quiser, tá? Então, se fabrica neste Parque Industrial, em Estação Rio Grande do Sul, onde que a Rebelato Engenharia e Natalino Sarapio fizeram essa grande parceria e estamos fazendo os pavilhões, então, de pré-moldado, estrutura metálica, né? É uma feira pra negócios. Então, o que que acontece nessa feira aí? As pessoas vêm, ela é direcionada, essa feira, né? Ela é adicionada, direcionada por pequeno agricultor, por agricultor e por pequeno microempresário. A quem quer fazer um pavilhão, quer fazer uma garagem, quer fazer um fechamento, quer fazer uma cobertura, quer fabricar um, enfim, um pavilhão que ele quer fazer um pavilhão. Ele vai ver como que funciona a fábrica do nosso pré-moldado, ele vai ver como que é a nossa estrutura metálica e ele vai ver a telha de aluzinco. Então, esta feira é uma feira direcionada realmente para o pequeno microempresário e para o agricultor, que é, a gente trabalha direcionado nesse aspecto aí. Geralmente, quem vem comprar um pavilhão, que vem pegar um lançamento, ele já vem, geralmente, direcionado, especialmente o agricultor. Ele tem uma carta de crédito no seu banco, onde ele trabalha, ou tem pela Caixa Econômica Federal, onde que tem uma parceria com o governo federal e Caixa Econômica Federal, que tem financiamento direcionado para o pequeno agricultor e para o microempresário. Então, como que funciona lá? O agricultor vai lá, o empresário vai nesse local da feira, e lá ele vai pegar o seu orçamento, né? Nós vamos estar ali com a equipe técnica, engenheiro, que é o Tiago Rebelato, engenheiro da empresa Rebelato Engenharia, né? E lá vamos estar lá, então, dando toda a assessoria técnica e ajudando a pessoa que vai lá, o interessado, a desenvolver seu projeto. Um pavilhão de 12 por 20, um pavilhão de 15 por 20, um pavilhão de 50 por 100, enfim, a gente vai estar lá, vai estar passando o orçamento por ele e o prazo de entrega, né? E a maneira que nós trabalhamos é uma maneira muito boa e diferente do que se tem aí no mercado. A gente primeiro entrega a estrutura e depois recebe, né? E o cliente nosso, ele acompanha em tempo real a nossa fábrica, a maneira que nós fabricamos a estrutura, né? Então, a maneira do nosso cliente vir, de nós fazer a feira e abrir as portas da nossa empresa, para as pessoas virem na feira, é uma coisa inovadora, né? Que a gente está inovando hoje no mercado, fazer que o nosso cliente, ele venha até a feira e conheça realmente como que funciona a nossa fábrica de estrutura metálica, pré-moldado e atacado de telho de aluzínco e fábrica de tanques, tá? Tanques de inox, para vender para o que o cliente precisar. Essa é uma diferença que nós temos, que o cliente, quando vai pegar uma obra nossa, vai contentar uma obra nossa, nós levamos ele também nas obras, para ele ter um conhecimento, como é que é as nossas obras, tá? E até para ele tirar uma ideia e ver como que se encaixa a obra da rebeliato, que já está pronta, dentro do seu terreno. Então, ele já vai com ideias, ele já dá um giro nas nossas obras, né? E o cliente nosso, a gente vai buscar ele, onde ele estiver, né? Ele quer ir buscar um orçamento, aqui dentro da região do Alto Uruguai, a gente marca um horário com ele e leva ele para facilitar a vida dele, para ele conhecer nossas obras, tá? Então, ele vai direto nas obras, conhecer a maneira que nós fizemos nossas obras também, as montagens e tudo, tá? Porque a fábrica, ela se tem um grande desenvolvimento e um grande elo, e grandes equipes de trabalho, e grandes parcerias para fazer. Porque começa lá dentro da fábrica, né? A fabricação, tá? Depois vai para a montagem, tá? Depois vai a entrega da obra. Então, é tudo feito um relatório antes de começar uma obra, né? Começando aí pelo terreno do cliente, lá você faz uma análise técnica, do solo, você tira um mostruário do solo, como é que é o solo, para tu ver quanto que precisa fazer a profundidade, para você cavocar, para você fazer as sapatas, tudo. Então, assim, ó, a gente faz tudo um estudo, assim, antes de começar uma obra para o cliente, entendeu? E para entregar com qualidade. Nesse domingo, é a grande oportunidade para as pessoas virem para essa feira. Uma grande feira de negócio que vai acontecer, então, em estação Rio Grande do Sul, na RS 135, quilômetro 47, é na BR, tá? Próximo de Getúlio Vargas, tá? Então, é um caminho muito bom para as pessoas virem e conhecer realmente como que funciona a nossa fábrica. Nós vamos abrir as nossas portas, da nossa fábrica, a partir das 10 horas da manhã, terão uma abertura, uma abertura especial, ao vivo, vamos transmitir ao vivo também, a nossa abertura do nosso grande feira de negócio, direcionada ao pequeno microempresário e ao nosso agricultor. Então, você vai lá, os orçamentos são tudo de graça, e nesse dia, nós vamos estar com o preço do metro da telha, de Aluzinco, apenas R$ 42,00 o metro. Então, nós vamos estar com um diferencial em tudo, assim, tá? no preço, na qualidade. A Rebelato Engenharia, ela não entrega só obra, ela entrega qualidade de obra. Então, a nossa satisfação de trabalhar e a maneira que nós trabalhamos também com equipe de gente enxuta, com pessoas responsáveis, com pessoas técnicas, com pessoas que respeitam o cliente, entendeu? Então, esse é o diferencial da Rebelato Engenharia e Natalino Sarapi, que estão promovendo esse grande evento agora, nesse próximo domingo, dia 6 de março, em Estação Rio Grande do Sul.